O bagulho é alto Ai, ai, ai Olha o naipe dessas meninas Ai, ai, ai Não, não vai, não Falou sobre o seu bico não, filha Eu tô acompanhado Caraca Os povos ruindo, será que é a casa? Vambora Vambora! Esse aqui é o Paulo, cara Vambora Vambora, rapaziada Cheiro dos artistas Só chochota 6 Olha Gente do céu Após a minha mente que eu não for inscrito Já se inscreveu no canal Já se inscreveu e deixa lá Já se inscreveu no canal Mano Quando tem muita moto junto assim Acelerando o som é mó doida Olha o som dos foguetes E mais cedo, rapaziada Nós ia com o aluno noturno ali Meia noite e pouco, né? Agora é duas horas Só que molhou, mano Não vai encostar num balinho ali agora Vamos ver se tá rolando Tchau 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 Campele Eu não admito que eles estão em chojota 6 né rapaziada Celular com a caia Nossa achei que era abertura rapaziada Rapaziada é o seguinte meus parceiros antes de continuar esse vídeo eu queria lembrar vocês que amanhã tem um jogão do Brasil contra a Venezuela às 19h30 É claro que eu vou fazer a minha fezinha aqui no nosso Brasilzão vou entrar com 350 pila se der bom o pai vai malar 393 reais aqui no site da 1xback Então para vocês usando o meu cupom que está na descrição do vídeo vocês vão duplicar o seu depósito fechou se cadastrando através do meu link você vai ganhar um bônus aí de até 1600 reais Bora para o vídeo meus parceiros Puxa primeira vez a cada um E aí 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 Melhor pular então, né? Você fala o bairro é ruim de passar? O bairro. Ah, tá. Sério? É doloroso, dá pra passar por dentro daqui. Só bom se ela vem, então, na metepé. Se não dá pra passar, não tem graça mesmo, não. Ó. Vamos ver. Ah, rapaziada. Diz ela que não dá pra passar no meio do bairro, não. Aí fodeu, hein. E a qualidade da câmera, rapaziada? Comenta aí, mano. O que vocês estão achando? Tá top ou tá igual? Eu acho, tipo assim, as cores dela é mais brilhosa, tá ligado? As cores é mais viva. E ela também tem mais estabilidade. Ela, tipo, não fica muito tremida, né? Mas me fala aí, meus parceiros, nos comentários, o que vocês acham. E o ângulo também, rapaziada. É a primeira vez que eu tô gravando com ela. E aí, olha, não é? Essa é a Hilux Cara, eu gosto Caralho Acho que é ali mesmo Deixa eu trazer na frente Vou aqui no meio Caralho, bagulho no becão Bagulho no becão Vemos a casa E eu gosto i Usou Vemos para a data No Vou Ver Lombrado pra caralho Ai viada Vou meter o pé Arreda pro cara passar Isso é louco, lombradão rapaziada Bora velha, isso é louco Lombradaço Não dá não rapaziada Bora Rapaziada, se o baile não dá pra me passar no meio pra filmar pra vocês Eu não fico mano, tá ligado? Eu mesmo não sou muito fã de baile não, eu vou pra filmar, tá ligado? Criar um conteúdo da hora pra vocês que eu sei que vocês gostam de baile Vocês gostam de ver as bebel jogando, pá, tá ligado? Mas mano, não dá pra... Não dá pra passar no meio do baile no umbeco sem saída, tá ligado? Os botas chegavam aqui, tacando... Tacando bomba aqui, fodeu, foi tudo Vê se nós achamos a outra ali Demais tem Que é BH Os caras cortando em giro Hahahaha Tchau E aí Tipos e aí Tchau Tchau E aí Podaço Tchau Tchau Tratando Tchau Amém. Amém. Mano, sabe o que eu acho? Mesmo ela solcando aqui, ó. Ela tem a borboleta, né? Se eu não ficar de mão cheia, ela fica silenciosa, mano. É maior viagem. Vou mostrar a vocês, ó. Ó. Tá vendo o barulho, ó. Baixinho, ó. Mas agora se eu acelerar, ó. Se eu acelerar um pouquinho, mano, ela já... A borboleta já abre, o bagulho já fica louco. Tá um batalhão ali. Rapaziada, na macola lá no Serrão. Ver como é que tá, porque... Aqui tá maiado, fi. E mora a sair sem blusa, começou a esfriar, hein, rapaziada. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caralho, minha moto tá estranha, mano. Não pode dar a mão de uma vez não, porque ela tá berrando e não tá andando. Capacete da novinha tá voando, rapaziada. Capacete? Tá? Olha o barulho que eu falei pra vocês, ó, se eu não acelerar muito, ó. Silenciosão. Doideira, né? Borboleta fecha, ó. Capacete tá voando. Mas nas laterais ele tá largo. Ó o estalio novo do Atlas. O que acontece pra quem é atleticando? O cara de BH que acompanha nós aí, ó. E atleticando, estádio com bonito, hein. E aí, né, 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 né. E aí, né, 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 né. E aí, né, né. E aí, né, né, né. De momentâneo, né, 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 né. Ambiatura atravessando lá, ó. Caralho! Tem que ir Aqui não dá pra ir não Não, nós vai pela Mente Sá A 200 na Mente Sá E bicamos no Morrão É o carro rixo aqui no Serrão Bora meu povo, vamos acelerar pra nós chegar Manoel Gomes Manoel Gomes tá esperando nós Manoel Gomes Olha os botas lá na Guarita E ali é Rotam meu parceiro Polícia especial Forças especiais Olha rapaziada, foi nessa desgrama aí Que eu perdi meu celular Nessa praça Bolado Fazer esse viaduto aqui Vai quem acompanhou o vídeo Vai quem acompanhou o vídeo Vai aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Isso aqui dá pra ver a favela Na volta eu acho que vou parar naquele lanche ali Vamos ver se não vai demorar muito Vamos pra caralho Olha o naipe do Civicon, igual o que o pai tinha Será que tá abaixo? Não tá abaixo hein, papai Aqui o bairro não falha não, rapaziada Aqui é certo, papai O que falha é só nós entrar Entrar com as motos e com o capacete Mas vamos ver o que dá pra fazer Será que tá rolando? Aqui sempre tá, rapaziada Não é possível Aqui não falha não Aqui o frio também tem os nu Aqui já é o final do baile, meu irmão O que é ruim? Aqui já é o final do baile, é mó ruim Essa moto parar acabou a embreagem Ah, mano, já colei aqui já Já colei aqui já, rapaziada Aqui nós sobe mesmo O bagulho é alto Olha o naipe dessas meninas Nossa senhora, aí fodeu a embreagem do fogo Aí acabou Caralho, fodeu umas moezinhas maiadas Caralho O Zé, eu acho que não tem como subir não, você acha que tem? Passar no meizão aí? Você acha que tem como passar no meizão? Geralmente tá, mano Não me soa não O baile é a via direita, ó Nossa, ó Vai na frente, viado Amo 10 00晚 A mozdão o 3 grados para a cara A motor está o chute until subterrâneo Porque está no chute. A mozdão o 4.0 Des bastante dança A motor está no chute, mas está na escola Porque está no chute. E a fiança do chute do que está no chute. Descubra a mais dança Auxa O que é muito mais Uh, eu acho que está no chute. Mas está no chute, só É muito rápido O que é um leve até que faça você Aqui é o dia que nós estávamos, era nessa rua, não era não? Mas é lá na frente Bote fé Aqui, vamos dar um giro para lá e vamos voltar Vamos dar um giro para lá e vamos voltar O cara me brega, me atacando Ah, só Ó Caralho aqui, hein? Passa vergonha Passa vergonha não, viado Gravou? Gravei Oi, não Gravei Calma aí, viado, arreda aí para eu subir para cima Não, vai parar aqui mesmo aí Ah, vai ter que ser, né? Não vai ter outro lugar para parar não Caralho Olha, parece que estou acontecendo Aqui, você podia ter parado lá no começo aqui Sim Ah, rapaziada Não dá para entrar no meio lá não, mano Caralho, hein? Vamos ficar um pouquinho aí, daqui a pouco nós voltamos Vamos ficar um pouquinho aí, daqui a pouco nós voltamos E aí Tá, é, tá? Não, não. Vou ver ainda, estou querendo parar para comer alguma coisa É rapaziada, nós estávamos na outra parte do baile ali, nós desceu na melodia braba Xolta 1200 mandando uns grauzão com duas na garopa, pode? Com duas na garopa sem cap, aí eu fui ver, a câmera não estava filmando, não mano, fiquei só o áudio rapaziada Metei o pé, 4h30 da manhã já, mano Vai pela BR ou vai como se não acesse, como se não acesse, mais ou menos, pela Amazonas? Pela BR é mais rápido, não é velho? Mais rápido, por lá dá muita volta Pela BR? Não, pela BR é melhor, por lá dá volta demais Ok, está bom, vamos lá O que é isso? Achei o que é Olha lá fora, olha lá dentro, não olha não, não sou pro seu bico não, filho, tá acompanhado. Essa manhã é pausa mesmo, troca, em base na... Esse cara é doido demais. Fala pra você, uns três, uns três, mano, trombou a nós aí, seguidor, hein, tamo junto, só um salvinho pra geral, se ver nós, dá um salve, filho, nós é mil graus. Nossa, cara vem na contramão, adora. Você tá falando só, Luzão? Não, não vi ali não, mas eu tava falando, você não viu na hora que eu virei a curva que a gordinha ficou bicando não? Poxa, falei, não bica não, porque eu não sou pro seu bico não, tô acompanhado. O pai é igual comentarista, rapaziada, se não tiver meus comentários, não tem graça no vídeo. Vai, faz a pilha e vem um mar de cada vez. Vai, faz a pilha e vem um mar de cada vez. Vai, faz a pilha e vem um mar de cada vez. Vai, faz a pilha e vem um mar de cada vez. Com três e seis. Sei lá. Safadeis ou sacanagem. Tá suscetagem. E aí, não sabia? Ó, eu sou. Foi só um pouquinho que a piqueza foi de um mar de cada vez em que é. Ai, eu não tenho que saber mais. Eu vou pegar novamente aqui. É isso aí. Em Nodinha, safadinha, perdi, só a virgindade. Ai, eu vou pegar mais pra vocês. Eu vou pegar mais pra vocês todos, né? O que é isso aí? É rapaziada, carai mano, como que a câmera não filmou aquela parte rapaziada, nós desceram a parte meus parceiros Que o bagulho estava cabuloso, muita moto cortando o giro, parecendo o peão no morro, 1.200 dando grau, com duas minas na garupa sem cap Depois nós não abicou no bailão, cheio de bebel, tá ligado? Mano, caramba rapaziada, mas tá bom, fazer o que né? Marcha, bora pro próximo Deixa o like aí já, fechou? Se ainda não deixou seu like, se inscreva no canal se não for inscrito Tive o símbolo das notificações aí pra ficar por dentro de tudo Vambora Vambora que daqui a pouco tá clareando, 4h30 já E aí Segunda Aqui sobe até parede Aqui sobe até parede Não, eu venho falando que o Pai solta na contramão, olha 5 horas da manhã São poli É rapaziada, tamo junto Até o próximo vídeo